A gente viu a apresentação da Jade, a Jade não ficou com uma nota alta, 13,650, nota mais baixa do que a primeira atleta a se apresentar a ucraniana, Anastasia Koval. Entrou de equipe na barra superior, faz um Stauder com meio giro, já trocou a posição das mãos cumprindo uma exigência, um Kachov bem alto. Agora faz um PAC, um voo para a barra baixa, ela perde ali o ritmo da prova fazendo o que a gente chama de embalo intermediário. Ela perdeu o impulso e teve que fazer um balanço com as pernas para continuar a prova. Isso aí tem um desconto muito grande. E na saída ali também ela pecou bastante, fez um duplo mortal com pirueta, mas chegou com a cabeça bem próxima ao solo. Ou seja, fez o exercício ali mais na marra do que na técnica. E a gente volta a acompanhar o vôlei.